Está preso o homem contratado por uma mulher para matar o marido dela. O crime foi em Muriaé, na zona da mata. Ela confessou durante o enterro do companheiro. Segundo o delegado responsável pela investigação, o homem estava fugindo da polícia há dois dias. Ele se apresentou na delegacia acompanhado do advogado e foi cumprido o mandado de prisão temporária contra ele. Realizou algumas diligências no bairro onde ele estava miziado. Ele empreendeu novamente fuga, mas hoje, ao final da tarde, ele se apresentou aqui com o seu advogado quando foi dado o cumprimento de mandado de prisão. Agora ele será colocado à disposição da justiça e as investigações serão concluídas no prazo de 60 dias.